Bem-vindos, sejam bem-vindos, boa noite aí no Brasil, bom dia aqui em Maldivas, vamos falar sobre o segredo do equilíbrio, sejam bem-vindos, bem-vindo Patrícia, bem-vindo Andrade, bem-vindo galera, eu sei que aí já é bem a noite, Thaís Godói chegando na área, aperta aqui o aviãozinho, espalha para um monte de gente, aperta coraçãozinho, e boa noite a todos, aqui o dia está começando, aqui já é segunda, aí é domingo à noite, segunda, aí vai ser, amanhã é feriado, então muita gente acordada, tomando meu cafezinho preto aqui, último hotel das Ilhas Maldivas, depois a gente vai para Dubai e volta para o Brasil, esse é o terceiro de dois hotéis e hoje no episódio Viver de Verdade, eu vou falar para vocês sobre o segredo do equilíbrio, o segredo do equilíbrio, todos nós buscamos ter equilíbrio, quem aqui não quer ter mais tempo com a família, é ou na verdade, escreve no chat para mim por gentileza, se você é pai ou você é mãe, se você tem filhos ou se você é casado, solteiro, coloca para mim um pouquinho a sua condição familiar e se você gostaria de ter mais tempo com a sua família. Eu vou te contar um pouco sobre essa questão de por que que muitas pessoas querem ter equilíbrio e poucas têm, por que que muitas pessoas ou têm muito dinheiro e não têm tempo, ou têm muito tempo e não têm dinheiro. Ó, a Aline é solteira, Thaís, sim, não entendi, Thaís, se você tem filhos ou não, se você está assistindo no YouTube, escreve no chat do YouTube. Leandro chegando, Fátima mãe solteira, qual a idade do seu filho ou dos seus filhos, Fátima? Vamos chegando, pessoal, Michel está na área. Ah, Michel, que legal, está vindo para cá, hein, Michel? Olha, ó, semana que vem ou amanhã, depois, alguma coisa assim. Hum, André tem duas filhas, é, Abby casada com uma filha. Fala, galera, chegando na área, sejam bem-vindos. Estou dizendo aqui para o pessoal que já tinha chegado um pouquinho antes, que esse é o último hotel de três hotéis, depois a gente está indo embora para Dubai, é o primeiro dia nesse hotel inteiro, na verdade, a gente chegou ontem. Aldemir, solteiro, então vamos lá, vamos começar falando sobre o segredo do equilíbrio. Opa, primeiro começa equilibrando o celular, né? Bom, gente, nós temos fases na vida, né? Então, praticamente até os 18 anos, via de regra, tá? Isso não é, tem as suas exceções, é claro. Mas via de regra, praticamente até os 8 anos de idade, a gente, até os 18 anos, a gente é sustentado pelos nossos pais. Aí, vamos imaginar que 18, 19, 20, você entra no mercado de trabalho, normalmente ainda não casou, ainda tá solteiro, e aí você casa mais ou menos até os 25, 30 anos antes de ter o primeiro filho. Claro que tem as exceções. Eu, por exemplo, tive filhos ao 27, casei com 23. O fato é que nessa fase da vida, tá tudo bem. É natural você pisar no acelerador pra focar mais no seu trabalho. Você tá começando a construir a sua carreira. Alguns nem sabem o que querem exatamente. Outras pessoas fizeram uma faculdade e elas não têm clareza do que elas querem. Eu fiz engenharia e eu só vim e descobri que eu não ia trabalhar com engenharia cinco anos depois. Não, perdão, dois anos depois. Eu me formei com 23 aos 25. Eu já falei, não, não é isso que eu quero. Então, existe uma fase, essa década entre os 20 e 30 anos, que é natural que você pise no acelerador e foque muito no trabalho. É nesse momento que você começa a construir uma certa autoridade, começa a construir a sua carreira. Dos 30 aos 40, você já começa a ter filhos, a se consolidar, e você já quer levar o filho na atração, quer levar a filha no balé, no teatro, quer ter tempo pra participar da Feira de Ciências, pra assistir um jogo de futebol com seu filho. Eu lembro que, pra mim, isso sempre foi prioridade, sabe? O Nicolas, que hoje tem 24 anos, mora nos Estados Unidos, tá vindo agora pro Brasil em dezembro, ele tinha 7, 8 anos de idade, eu coloquei ele na escolinha de futebol, e eu dava um jeito de arrumar tempo pra assistir os jogos dele. Desde aquela época, eu já tinha uma noção de que a vida não vale a pena se a gente não tiver tempo pra nossa família. Faz sentido isso? Patricião na área, bem-vindo, Patrício. Boa noite. Galera aí, todo mundo, boa noite. Aqui é bom dia, né? O dia tá começando aqui, já no futuro. Já é o dia da segunda-feira aqui. Mas o fato é que, aos 30, aos 40, 45, você já começa a ter um resultado financeiro, ou deveria começar a ter um resultado financeiro. Aos 50, hoje eu tô com 51, já daria pra ter netos, inclusive, ainda não tenho. E não que eu não queira, porque eu vou ser um vovô bem... Eu vou ser um avô daqueles grudento vovô, que vou estragar o netinho. Vou ser um vovô coruja, com certeza. Mas o fato é que, aos 50 anos, em teoria, você já deveria estar mais consolidado financeiramente falando. Então, o segredo do equilíbrio tá em você descobrir que não existe equilíbrio perfeito. Eu repito, presta atenção. O segredo do equilíbrio está em você perceber que não existe equilíbrio perfeito. Como assim, Rodrigo? É o tempo todo uma tentativa de acertar, mais pra cá, é equilíbrio entre trabalho e tempo livre. Equilíbrio entre dinheiro e estar com a família. É sempre buscando esse ponto. Não tem uma constância. Hora, fases, você vai estar um pouco mais focado no trabalho, em ganhar dinheiro. Hora, você vai estar um pouco mais focado no tempo livre com a família. Por exemplo, eu tô aqui em Maldivas agora, óbvio que eu tô trabalhando bem menos do que normalmente eu trabalho quando eu tô no Brasil. Mas ainda assim, aí no Brasil, eu pego onda quando eu quero, eu tenho tempo com os meus filhos, com a minha esposa, quando eu quero, quando eu pretendo. A Marciel, que tá perguntando sobre ultrapassando limites presencial, vai ser em abril de 2022. Se Deus abençoar, só ficar ligadinho. Vai ter o Sozinho Não Dá agora, que é um online. Vai acontecer dia 29, 30, 31 de outubro. É um evento inédito. Três dias comigo. É tipo após a graduação do Ultrapassando Limites. É o evento, a primeira edição do Sozinho Não Dá. Se inscreve. Quem tá no movimento do Ultrapassador, vai investir 49 reais só. Quem tá fora do movimento, provavelmente vai ser 497. Mas vai valer muito a pena. Bom, voltando ao segredo do equilíbrio, que é o tema do nosso Viver de Verdade de hoje. Primeiro você precisa ter clareza de que não existe essa coisa de equilíbrio perfeito. Ah, a pessoa é 100% equilibrada na saúde, no relacionamento, no trabalho. Não existe isso. O que existe é você ter a consciência de buscar, quando você tá muito pro trabalho, tá trabalhando até de noite, você pisar no freio um pouquinho. É você buscar equilibrar. Ora mais pro lado da família, ora mais pro lado do trabalho. Ora mais pro lado de ter tempo livre pra saúde, ora mais pro lado de você ter qualidade de vida, ora mais pro lado de ganhar dinheiro. Porque assim, eu vejo muitos multimilionários, eu conheço pessoalmente muitos multimilionários que são tão pobres, tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. E eu conheço o Personal Trainer, com barriga tanquinho, que são pessoas que não têm dinheiro pra pagar o aluguel. Então, o segredo do equilíbrio, deixa eu até escrever aqui nos comentários, pra quem tá chegando agora, pra saber o tema da live. Segredo do equilíbrio, que eu trouxe pra você aqui hoje, está em primeiro. Você saber que nós temos fases na nossa vida. Fases. No começo da vida adulta, a fase é de pisar no acelerador, de ganhar dinheiro, de trabalhar bastante. mais ou menos na meia-idade, já é uma fase de você ter a consciência, de você aproveitar e curtir mais. E a felicidade, de verdade, que é o que eu e você desejamos, ela tá no caminho. Ela não tá no fim. Boa noite, Gunther. Ou bom dia, né? Então, o que você faz, primeiro, pra ter essa consciência? Eu sou uma pessoa que, durante o começo da minha vida adulta, eu trabalhei muito, muito. Eu passei noites acordadas, eu tinha um foco, o foco de fazer o primeiro milhão, depois o segundo milhão, aquela coisa toda, montar a empresa. E aí eu trabalhei demais. Até que eu fui fazer um treinamento, e lembra que eu sempre falo que o treinamento nunca acaba? Eu fiz o processo Hoffman e o Leader Training, com o Yoshio, que é o irmão do Tadashi. E lá, eu fiz uma visualização, se você quer mudar o visível, muda o invisível, eu fiz uma visualização sobre o que realmente vale a pena. Eu faço essa visualização, hoje, num treinamento meu, chamado Conquistando o Seu Destino, chamado A Terapia da Morte. É como se você estivesse vendo o seu caixão, como se você estivesse de frente com o seu, no seu velório. E aí você vê as pessoas que você mais ama, falando a seu respeito, falando sobre você. quem foi você nessa vida? O que você fez? Naquele momento, eu vi meus filhos, eu vi minha esposa, eu vi minha família, minha mãe era viva na época, eu vi as pessoas falando assim, o Rodrigo só pensa em trabalho, nas festas da família, ele nunca estava, ele nunca tem tempo pra mim. Ali, caiu uma ficha gigante pra mim, que a qualquer momento a gente pode morrer, a qualquer momento a gente pode ir pro outro lado. e quais são os arrependimentos que você vai ter e qual é o orgulho que você vai ter. Ali eu tomei a decisão que quando o Nicolas fosse pra escolinha de futebol, eu estaria com ele. Ali eu tomei a decisão que quando o Lucas fosse pra um campeonato de xadrez, eu estaria com ele. Ali eu tomei a decisão que o tempo é a moeda mais importante da nossa vida. E eu venho carregando essa bandeira no meu grupo de mastermind, por exemplo, tem muitos empresários altamente bem sucedidos, como é o caso do Wagner Polly que me veio aqui na cabeça, o dono da Pé com Pé calçados, que ele tava acima do peso, ele não tinha tempo pra filha, pra esposa, e quando ele começou a andar comigo no mastermind, hoje ele anda de bike, faz 40 quilômetros por semana, ele tem tempo pra esposa dele, pra Karina, pra Polly, a filhinha dele. Aí eu entendi o seguinte, que eu conheço tantas pessoas, eu conheço gente pessoal que faz um milhão de reais por mês, e a pessoa só pensa em trabalho. Por mais que você ame o seu trabalho, eu amo o meu, ainda assim, é um trabalho. E é diferente de você ter um tempo pra você, pra meditar, pra cuidar da sua saúde, pra fazer esporte, pra estar com a sua esposa inteiro, pra estar com o seu maridão inteiro, pra estar com os seus filhos. Então, o segredo do equilíbrio, ele tá em primeiro lugar, atenção, se você estiver anotando, é hora de começar as suas anotações. Em primeiro lugar, ter a consciência de que o tempo é a moeda mais importante na nossa vida. Esse é o primeiro segredo, é o primeiro passo do segredo do equilíbrio. O segundo passo é você olhar pra sua vida como ela tá hoje. E se você tá passando um momento de muita escassez financeira, se você tá passando um momento em que você precisa escolher a conta pra pagar, se você não tem, por exemplo, 39 reais pra investir num treinamento de produtividade, se você não precisa fazer conta pra investir em treinamento, se você não tem dinheiro pra fazer uma viagem que seja aí mesmo no Brasil, do lado da sua casa e tirar cinco dias pra você, então, você tá num momento que não tem jeito, você tá num momento que você precisa focar no trabalho em ganhar dinheiro. Só que isso não significa chutar o pau no seu casamento e não estar presente com seu filho, com seus filhos, você só tem que ter essa clareza, essa consciência de que você precisa botar mais energia em criar uma máquina que gere receita pra você. E dinheiro, senhoras e senhores, dinheiro é energia. Quanto mais você contribui, mais você será próspero. Zig Ziglar, ele diz o seguinte, a melhor maneira de você ter sucesso na vida, anota aí pessoal, é ajudando um número suficiente de pessoas a terem sucesso na vida delas também. o que você sabe 10% a mais que a maioria das pessoas que teria alguém disposto a pagar pra aprender com você? Talvez você queira entrar no mundo digital, no movimento do ultrapassador, a gente tem um reivindicino digital que ensina isso. Não importa, você não precisa ser um expert de faixa preta. Se você é um faixa amarela, você já pode ajudar uma faixa branca. É até bom, porque se você é um faixa preta e quer ensinar tudo, imagina que você vai ensinar alguém a ler e escrever, mas você é professor de MBA em Harvard. Você vem ensinando, você quer ensinar equação do terceiro grau se a pessoa não sabe nem fazer equação do primeiro grau. Então, dito isso, você vai colocar mais foco e energia no trabalho. O problema é que tem muitos profissionais liberais, coloca aqui pra mim no chat qual é a sua atividade profissional, por gentileza. Tem muitos profissionais liberais aqui, empresários, empreendedores, que aprenderam a ganhar dinheiro, estão ganhando dinheiro, mas se sentem culpados, anota aí, se sentem culpados quando estão fora do trabalho, acham que estão fazendo alguma coisa errada. E aí, eu falo pra você que você não tem a consciência do equilíbrio. Olha a Tânia, por exemplo, ela é aposentada. Talvez a Tânia queira fazer alguma coisa pra se ocupar o seu tempo. É diferente da Bruna, que é esteticista. Talvez esteja no momento de ganhar mais clientes. A Ciborges é nutricionista, a Fabíola cabeleireira, o Ricardo trabalha na área de construção, Gunter, meu parceiro de missão, palestrante correspondente bancário, aquela é confeiteira. eu não falei, tinha muitos profissionais liberais autônomos aqui. Aí o que você precisa fazer? Você precisa dar um jeito de ser mais produtivo. O nome do jogo pra ter equilíbrio é produtividade. Então, primeiro passo, olha como é simples, primeiro passo, ter a consciência de que talvez você esteja desequilibrado na sua saúde, na sua família e no seu trabalho. Tá colocando muita energia num lugar só e tá detonando todas as outras. O Carlos é pintora, Maria Costora de seguros, João Barbeiro. Olha que interessante. Aí você começa a ter essa consciência, só que você, quando para de trabalhar, para o dinheiro, porque você tá trocando tempo por dinheiro. Se você ainda tá na fase de trocar tempo por dinheiro, o segredo é você aprender a ser produtivo. O que que é produtivo? É você fazer mais e melhor em menos tempo. Eu repito, é você fazer mais atividades e tarefas e de uma maneira mais inteligente, mais eficaz em menos tempo. Pra sobrar tempo pra você cuidar da tua energia, da sua saúde e ter tempo pra sua família. Então vamos lá. Eu vou ensinar isso em detalhes no dia 13 de setembro. Se você ainda não se inscreveu, vai no link da bio, se inscreve, por enquanto ainda tá 39 reais. Se você tá assistindo essa aula, essa live depois do dia 13 de setembro de 2021, perdeu, passou. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui do que eu vou abordar dia 13, que é um treinamento. Por 39 reais são 3 horas comigo, apostilado. Sim, você vai receber a apostila certificado e você vai sair de lá com muito mais noção do que é ser produtivo, do que é você criar uma máquina que funciona mesmo sem a sua presença. Então, primeiro, quais são as mentiras que você conta pra você mesmo sobre produtividade? A primeira delas é que, pra você ser eficaz, você tem que limpar toda a caixa de e-mail, todo o WhatsApp, você tem que limpar todas as suas mensagens antes de ir pro dia seguinte. Essa é uma mentira. Eu fazia isso. e aí, meu casamento tava indo pro água abaixo. Por quê? Porque eu achava que antes de dormir eu tinha que terminar e limpar todo o meu WhatsApp, senão eu não estaria sendo produtivo e eficaz. É um erro. Eu aprendi que tá tudo bem, algumas pedras vão cair no meio do caminho e é assim mesmo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Se você não tiver equilíbrio pra tua saúde, pro teu relacionamento, pra sua família, não existe sucesso no trabalho que vá justificar o fracasso no seu relacionamento, na sua família, não existe. Então, eu aprendi que eu tenho, vou criar os blocos de resposta. Ao longo do meu dia, eu comecei com 3 blocos de respostas e mudei pra 2. Talvez você consiga com 1, talvez você precise de 4. O que que são blocos de respostas? São espaços de 1 hora durante o meu dia em que eu vou olhar o WhatsApp e eu vou responder. Eu respondo do quê? Primeiro, o mais importante e até os mais urgentes eu vou deixando pro final. Eles vão ficando, talvez, pro dia seguinte. Eu começo olhando o Telegram, ali o Telegram, o meu grupo de Mastermind, ajudo todo mundo, aí eu vou pro WhatsApp. No WhatsApp, eu priorizo família e trabalho, o Slack. Eu trabalho no Slack. Aí respondi a mensagem de trabalho e da família, agora eu começo a ver dos amigos e tudo mais. Deu 1 hora, terminou meu bloco de respostas, o pessoal que me acompanha, que tem meu contato pessoal, já sabe. Eu deixo pro dia seguinte. Aí no dia seguinte, eu começo com aquelas que tinham ficado pra trás, se elas forem importantes. Se não, eu volto pro Mastermind, pro Telegram, pro Slack e aí eu vou pro WhatsApp. Ou, pros próximos blocos de respostas. Eu comecei com 3 blocos de respostas, hoje eu tô em 2. Eu conheço pessoas altamente produtivas que fazem 2 ou 1 bloco de respostas por dia. Depende da sua atividade profissional. Vou passar uma água aqui, que eu vi que tem uma... Aqui ó, pessoal. Uhul! Tem uma duchinha aqui, eu tô todo cheio de sal. Acordei 5 e meia da manhã hoje, já fui surfar. Aqui já são 8 da manhã. Voltei pro Bangalô pra fazer nosso episódio aqui, viver de verdade. Essa aguinha aqui no pé caiu bem. Uma vez que você fez seus blocos de respostas, tem outro segredo que eu vou ensinar no aulão de produtividade. Quem não se inscreveu ainda, você tem a chance de se inscrever agora, quando eu terminar a aula aqui, por apenas 39 reais. Por que que é importante você se inscrever no aulão da produtividade? Porque sem ser produtivo, não existe equilíbrio. Você vai estar sempre altamente desequilibrado se você não tiver ferramentas de produtividade. Se você não souber fazer mais e melhor ao mesmo tempo. Segundo, por que que você tem que fazer agora? Porque a qualquer momento vai subir o lote. E não tem por que você pagar 197, 297, se você pode pagar 39 reais e normalmente os primeiros eu valorizo pessoas de ação. Por que que você deveria confiar em mim sobre produtividade e fazer isso? Porque eu sou um cara que eu montei uma empresa e eu tava com água no pescoço, sufocado, e de repente eu tava perdendo a vontade, sabe? A vontade de trabalhar. Eu queria voltar a ser palestrante só porque tocar empresa com muitas pessoas não tava funcionando. Aí eu descobri uma outra sacada que é uma mentira que normalmente a gente se encontra sobre produtividade que é multitarefas. Você acredita que ser multitarefa é ser produtivo? Normalmente empresários, empreendedores, profissionais liberais têm o orgulho de falar eu sou capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu olho no celular, eu respondo o cliente, eu atendo, eu vendo, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Esse é um erro. Estudos científicos comprovaram que quando você é multitarefa, você sai de uma tarefa pra outra, acontece durante microsegundos uma transição cerebral de conexões neuronais em que você tem que desfocar uma atividade pra focar em outra. por mais que dê a impressão e a sensação de que você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo e você tá sendo produtivo, você perde tempo. Cientificamente tá comprovado que você perde tempo quando você é multitarefa. Agora, quando você é monotarefa, o que é ser monotarefa? É começar e terminar uma atividade. Aí você vai pra próxima, aí você vai pra próxima. Na hora do bloco de respostas do WhatsApp que eu te ensinei aqui, quem tá chegando agora, eu vou deixar essa live gravada, você pode rever. No momento do bloco de respostas, eu tô só fazendo bloco de respostas, no momento da live eu tô conectado com você aqui na live. Eu até cometi um erro aqui na hora que eu fui passar o chuveirinho no meu pé, porque eu vi e eu virei multitarefa. É um exercício constante de você ficar se vigiando e tendo a consciência de ter o equilíbrio. Então, número um, olha a Fê aí, bem-vinda Fê, uhul, tá acordado até tarde, hein galerinha, show de bola. Então, número um, você precisa ter consciência do equilíbrio. Número dois, você precisa usar os blocos de respostas e entender que algumas pedras vão cair no meio do caminho. Número três, seja monotarefa e não multitarefa. E agora, o quarto e último passo é você aprender a delegar e não ser centralizador. Normalmente, empreendedores, empresários de alta performance tendem a ser centralizadores. Eles querem centralizar tudo neles mesmos. E eu convido você a entender que sozinho não dá. A gente precisa de time, de equipe e nós precisamos aprender a delegar. Qual que é o problema de delegar? E eu sei isso porque eu passei por isso. É porque normalmente você que é dono do seu negócio, você não vai querer delegar porque você sabe que você faz melhor e você sabe que você faz mais rápido. Mas esse é um erro para você encontrar o equilíbrio. Imagina só, eu estou aqui agora em Maldivas e os meus negócios estão funcionando. A gente veio ficar aqui praticamente 20 dias fora de casa. Estamos já na terceira semana e os nossos negócios estão funcionando sem a nossa presença. Nosso time fez reunião na última segunda-feira, a empresa inteira, pela primeira vez sem mim, sem a Rô. E a reunião não fluiu muito bem. Nós delegamos e cuidado que delegar... Ó, tem uma pessoa aqui que acabou de se inscrever no aulão de produtividade. Parabéns, eu sei porque aparece aqui para mim. Para mim, se você está chegando agora, o que eu estou falando para você de equilíbrio é que você precisa ser produtivo para ter equilíbrio. E para ser produtivo, eu vou te dar uma aula de três horas com apostilha certificado no dia 13 de setembro às 19h30. Só você ir no link da Bill e se inscrever. Vou deixar essa live salva assim, Gantem. Então, voltando aqui, eu estava dizendo para você que o primeiro passo para o equilíbrio é ter a consciência de que você está desequilibrado, que você está colocando muita energia numa área ou no outro. O segundo passo é você criar blocos de respostas. Começar e terminar um bloco de respostas durante um tempo específico e relaxar, sabendo que vai ficar o WhatsApp sem responder, vai ficar e-mail sem responder para o dia seguinte e está tudo bem. Não é produtivo você querer ir até o final e responder tudo. Você vai se desequilibrar com certeza. Pergunta como eu sei disso. Eu já fiz isso. Terceiro passo para quem está chegando agora é você ser monotarefa e não multitarefa. Monotarefa é começar e terminar alguma coisa. Multitarefa é você deixar para... É você querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Santa ajuda com calinha. Não, eu estou em Maldivas. Não estou no Brasil não, Carlinho. Por isso que aqui está de manhã. Aqui são 8 da manhã agora. 8 e 12. O dia está começando. Eu já acordei 5 e meia no escuro. Já surfei uma hora e meia ali em Sultans. Eu estou num lugar aqui muito legal. Mais uma pessoa se inscreveu. Parabéns. Pessoas inteligentes que estão aproveitando por R$39 e já garantindo. E ó, não adianta só se inscrever. Sabe o que é mais triste? Muitas pessoas se inscrevem e não vêm na aula. Elas rasgam R$39. Eu já vi isso acontecer. Então vamos lá, ó. Primeiro, eu falei pra vocês o primeiro passo é ter a consciência. O segundo é você ter bloco de respostas. O terceiro é você ser monotarefa. E eu estava aqui no quarto passo falando sobre delegar. Primeiro, a gente não delega porque a gente sabe fazer melhor e a gente sabe fazer mais rápido. Mas esse é um erro, é um equívoco sobre conseguir equilíbrio e ser produtivo. Quando você delega, você deve delegar e não delargar. Esse é outro erro. muitos aqui delargam. O que é delargar? É passar uma tarefa pra alguém do seu time fazer e nem olhar mais, não checar. Então você tem que ter checkpoints. Tem uma ferramenta de delegação que ela atribui, ela gera algumas perguntas no momento que você está delegando pra algum colaborador, algum amigo, alguém do seu time. Você fala o seguinte, você pede pra essa pessoa fazer uma tarefa e pede pra ela explicar pra você o que ela entendeu. O bom comunicador não é quem fala bem, é quem tem certeza de que a pessoa entendeu bem aquilo que ela falou. Uma vez que você delega, você passa a tarefa, pede pra pessoa explicar. E aí você já deixa a pessoa com uma certa liberdade, dizendo pra ela o seguinte, olha, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Por exemplo, comprar passagens aéreas, na época que eu atuava só como palestrante, era uma tarefa que levava muito tempo. mesmo delegando essa tarefa, a pessoa que comprava as passagens aéreas pra mim, da minha empresa, sempre vinha perguntar, Rodrigo, qual é a que você prefere? E aquilo me tomava um tempo como se eu mesmo estivesse comprando a passagem. Então eu não estava, naquele momento, sendo produtivo tão pouco equilibrado. Aí eu fiz essa ferramenta mostrando o seguinte, olha, até 500 reais você não precisa me consultar sobre o valor da passagem. Outra coisa, no Brasil, eu não quero acordar 4h30, 5h da manhã. A partir das 6h30 da manhã é um horário ok pra eu acordar. Então imagina que 6h30 às 7h eu estou fazendo o meu ritual matinal, das 7h às 8h eu levo pra chegar no aeroporto, então o voo tem que ser das 9h em diante. Eu expliquei pra pessoa pra ela aprender a delegar, pra ela aprender a fazer a tarefa sem ter que me questionar. Essa ferramenta de delegação ela é importante. Uma outra coisa sobre esse passo de delegar, pessoal, é você entender que no começo você vai fazer melhor mesmo, mas à medida que você vai confiando no teu time, vai chegar o momento que eles vão fazer melhor do que você faria. É o que acontece hoje no meu time de marketing, no meu time comercial, eu fico surpreso quando eu vejo um vídeo editado, quando por muito tempo eu mesmo editei os meus vídeos. Eu amo editar vídeo, pra mim é um hobby, mas leva tempo, me tira do equilíbrio. Então, eu quero dizer pra vocês que é muito importante você aprender a fazer os seus próprios, a aprender a delegar as suas próprias tarefas. E galera, uma vez que você é mais produtivo, você consegue ter mais tempo pra ter equilíbrio pra tua saúde, pra tua família, pros teus filhos, pra sua esposa, pro maridão. Por último, eu quero falar pra você sobre como eu faço a minha agenda. Eu fiz uma enquete ontem, eu não sei se vocês estão me acompanhando nos stories, estão acompanhando a viagem aqui, e eu perguntei como é que você cuida da sua agenda. Escreve aí do chat, você faz a sua agenda diária, semanal ou mensal? Coloca aí pra mim, por gentileza. Esse é o quinto e último passo, vamos lá, tô entregando mais do que eu ia entregar. Quinto e último passo pro segredo do equilíbrio e um pouquinho do gostinho de produtividade que quem não se inscreveu ainda tá no link da Bill. Vamos lá, tô esperando você escrever aqui. Lucinha faz semanal, Gisa Leal semanal, você cuida da sua agenda diária, semanal ou mensal. Olha, Tiagão na área aí, e aí, men? Tiago, meu personal trainer, deixa eu mostrar pra ele como é que eu tô. Tô fortão, men, uhul! Tô cuidando aqui, Paitaon, Santa Jô, Carlinha faz semanal, Sandra mensal, Carmélia semanal, eu tô enrolado com a minha agenda, Carlos Nascimento, você precisa te botar a mão nesse escorpião aí, pagar 39 reais e vir no meu treinamento urgente, e lá eu vou te dar três horas de passo a passo, se você não se inscreveu ainda, tá? Tô brincando com você, mas você precisa urgente, você tá enrolado. Olha só, Gabi não faz agenda, sem agenda você não consegue ser produtivo e não consegue ter equilíbrio. Priscila, diária, na verdade, nem faço certinho. Bom, vocês que estão um comigo aqui na live, estão melhor, porque mais de 70% respondeu na enquete pra mim que faz agenda diária, e agenda diária é um erro. Agenda mensal, ela é boa pra planejar metas, mas a melhor maneira de cuidar da sua agenda é semanalmente. Aí, Carlos, gostei de ver, vai fazer, vai se inscrever, vai mudar a sua vida, Carlão, já vai no link da Bill assim que eu terminar a live, eu quero ver que eu recebo o teu nome aqui, quero ver você lá, eu vou estar focado em te ajudar, irmão. Então, eu aprendi desde quando eu fui estudar curso de administração do tempo, que nem se falava muito em produtividade, que a agenda deve ser semanal. Por que semanal? Porque você bate o olho naquela semana e você sabe se você tá indo mais pro lado da família, mais pro trabalho, mais pro dinheiro, mais pro tempo livre, mais pros esportes. Segundo, quando você planeja reuniões, ou seja, atividades que tem horários, você bate o olho na semana, você consegue usufruir mais do que num dia só, você tem mais espaços livres. E terceiro, e esse é o mais importante, no aulão de produtividade, eu vou te ensinar uma ferramenta que eu utilizo chamado Trello ou Trillo, eu chamo Trello, e eu uso de uma maneira simples, pessoal, o segredo tá em simplificar a vida, eu uso apenas cinco colunas, a primeira coluna e a coluna tem o quê? Essas são tarefas e atividades que você sabe que precisa fazer pra levar a sua vida mais próxima de onde você quer chegar, independente de reuniões que já, que tem agendamento, buscar teu filho na escola, ou seja, tarefas do tipo fazer uma ligação pra fulano de tal, ler um livro, tarefas do tipo ir na academia, coisas que, no meu caso, academia tem horário, tudo que tem horário, por exemplo, com o Thiago, personal, eu e a Rô, a gente tem segunda, quarta e sexta, aí no Rio de Janeiro, das 10 às 11 da manhã, tá bloqueado na agenda com visual semanal, agora, o Trello, ele serve pra todas as atividades, mais uma pessoa se inscreveu aí, parabéns, Carlos, quero saber se foi você, escreve aí pra mim, no chat, porque por enquanto eu tô aqui, eu só consigo ver que teve inscrição, mas não consigo ver o nome, você que tá chegando agora, eu tô falando do download de produtividade no link da Bill por apenas 39 pila que vai acontecer 13 de setembro, e eu tô finalizando aqui a nossa aula sobre o viver de verdade, sobre o Trello que eu utilizo com cinco colunas, a primeira delas, ela é libertadora, isso por si só já traz um equilíbrio pra você, que é a coluna chamada tem que, todas as vezes que você pensa, caramba, eu tenho que ligar pra fulano de tal, caramba, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que falar com o contador, todas as vezes que você fala o tem que, o tem que rouba uma energia, um ladrão de energia filha da mãe, e principalmente quando você tá com seus filhos ou com sua esposa e você fica falando amor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, pergunta como é que eu sei disso, eu sou o cara que vive muito isso, quando você usa essa ferramenta que eu vou ensinar, parabéns a HPV Cura, me inscrevi, show de bola, Carlos, ainda não, tô acompanhando do trabalho aqui, beleza, então depois você se inscreve, tô contigo aqui, Carlão, aí é o seguinte, pessoal, todas as vezes que eu pensava nesse tem que, eu agora que eu uso essa ferramenta de produtividade, eu abro o celular e o bom do Trello é que ele se comunica o celular e o computador, eu abro o celular e eu vou ali na coluna do tem que e simplesmente eu coloco, tenho que falar com o computador, tenho que ligar pra fulano de tal, eu tenho que ir no mercado, eu simplesmente vou despejando na coluna tem que, presta atenção nisso, é a primeira coluna das cinco, então a tem que, a primeira das cinco, agora eu fico livre, leve, eu não fico mais com aquela masturbação mental que nos tira do equilíbrio, quando por exemplo eu tô pegando onda, eu não fico mais pensando, caramba, eu tenho que isso, tenho que aquilo, porque tá tudo guardado nessa ferramenta, a segunda coluna, e eu vi alguém escrevendo aí, que cuida da agenda semanalmente e mexe no domingo, alguns de vocês vão fazer isso no domingo, outros na segunda de manhã, outros no sábado e outros na sexta-feira, eu particularmente gosto de olhar minha agenda semanal aos domingos, então, a segunda coluna é a agenda da semana, tarefas da semana, você vai pegar da coluna do tem que, e vai arrastar todos aqueles tem que, que você quer fazer, durante a próxima semana, legal, estão comigo? Agora, eu aprendi, em vários treinamentos de produtividade, que quando você é monotarefa, não adianta querer fazer 15 tarefas no dia, você vai fazer de 3, a no máximo 5 tarefas importantes, ok, vai sobrar tempo pra você fazer as urgentes, as circunstanciais, as reuniões que já estão bloqueadas na agenda, mas você consegue fazer 3 a 5, e às vezes, nem 3 dá pra fazer, dependendo da complexidade da tarefa, você coloca então a próxima coluna, a terceira coluna, é a coluna de 3 a 5 tarefas do próximo dia, do dia, então, às vezes já aconteceu de eu fazer uma, duas, eu colocar quatro, eu faço a terceira, e a quarta eu não faço, o que que acontece? Ela fica ali, ela fica ali, porque ela passa pro dia seguinte, é uma tarefa importante, e um grande segredo do equilíbrio, nessa, Muraro, inscrição feita, parabéns, uhul, um grande segredo, olha o Marlon na área aí, bem-vindo Marlon, bem-vindo Alan, bem-vindo galera toda aí, show de bola, Elmir, show de bola, Elmir, voltando, tô voltando, aí pra Vital, pra Nipom, tô felizão, bom, voltando aqui, tarefa 3 a 5 do dia, agora, as duas últimas colunas são, a próxima coluna, penúltima, em andamento, e a última coluna, é feito, então, vamos lá, cinco colunas agora, pra quem chegou em, tem que, tarefas da semana, 3 a 5 tarefas do dia, tarefas em andamento, e a coluna do feito, às vezes eu vou ligar pro contador, ele não me atendeu, eu liguei pra ele, só que eu não terminei essa tarefa, então, eu coloco a tarefa do ligar para o contador, no, em andamento, ela está em andamento, quando eu atendo, e ele me, e ele conversa comigo, eu coloco como tarefa feita, talvez, tenha gerado uma outra demanda, do tipo, olha, precisa pegar as notas fiscais, dos seus investimentos, precisa pegar, precisa pegar o movimento, dos seus investimentos, para preparar, seu imposto de renda, legal, gerou um novo tem que, e aí eu vou lá, e coloco na coluna de tem que, e mando para tarefas da semana, e em algum momento, ela vai entrar, com uma tarefa prioritária do dia, o bom disso, de trabalhar com agenda semanal, e com trelo, é que, o trelo trabalha tarefas, agenda semanal, trabalha tudo aquilo, que é bloqueado no tempo, quando você bloqueia no tempo, você vai descobrir, que você tem muito tempo livre, para colocar as tarefas, que são os seus tem que, e no tem que, é que você foca em equilibrar, tenho que levar meu filho, na natação, eu tenho que jogar bola com ele, eu tenho que ter um jantarzinho, romântico com a minha esposa, e é aí que você traz a consciência, de fazer o seu, você traz a consciência, de fazer o seu equilíbrio, na sua vida, Felipe de Camargo, acho que é isso, 13 de setembro, vai ser seu aniversário, e vai te dar a cidade de treinamento, de presente de treinamento, vai escrever a namorada, é isso aí, sozinho não dá, poxa, que honra, legal, não vai se arrepender não, vai ser um presentão, de aniversário para vocês, então pessoal, antes de terminar, eu vou mostrar esse lugar lindo, que eu estou aqui para vocês, e lembrando, quem está chegando agora, no link da Bill, você tem a chance ainda, por apenas 39 reais, é menos do que um x salada, sei lá, de se inscrever no treinamento, aulão de produtividade, porque sem produtividade, não existe equilíbrio, deixa eu puxar aqui, meu tripé, opa, e mostrar aqui para vocês, olha só pessoal, olha o lugar que eu estava aqui, tinha uma escadinha, e olha só, que lugar maneiro, compartilhando aqui com vocês, ali é aquela onda lá, que eu, que eu, é uma das ondas que eu surfe, é uma esquerda, lá longe tem uma direita, olha aqui, bangalosinho, e é isso, finalizando aqui a live com vocês, no dia de hoje, agora eu vou para o café da manhã, aí já passou da meia noite, né pessoal, meia noite e 25, vou para o café da manhã, estou com fome, surfei já bastante, e é isso, tem que equilibrar, equilibrar entre o esporte, e equilibrar para o, e equilibrar para o, eu estou lindo da Lucinha, estou em Floripa, nem ligo para o seu paraíso aí, eu sei, Floripa é lindo demais também, Suelman, é isso aí, Suelman, gente, uma honra estar aqui com vocês, eu adoro fazer live, ver que vocês vêm, eu estou em Maldivas, mito barbearia, perguntando, estou nas ilhas Maldivas, e daqui 3, 4 dias, a gente está indo para Dubai, pela primeira vez lá em Dubai, essa viagem aqui é a viagem mais minha, e a Dubai é a viagem da Ro, que daí é ela que vai, isso é o equilíbrio, lá ela que vai decidir as coisas que ela quer fazer, aqui ela fica com paciência, olha o Fernando aí, e aí Fernando, legal man, altas ondas aqui, Suelman, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, boa noite, amanhã é feriadão, aproveitem aí no Brasil, um beijo no seu coração, e espero que você foque em ter equilíbrio na sua vida, lembra, não adianta ter sucesso no trabalho, sucesso financeiro, se você tiver um fracasso na vida familiar, não faz sentido nenhum isso, beijo no coração de vocês, e até nosso próximo encontro, tchau pessoal!